Eu sinto a voz de uma multidão e um coral muito linda cantar. No meio dela vem o arcanjo, a sua espada, a vidra. A nuvem vem descendo-te, ela vem descendo-te, no meio dela, Jesus olha para mim. A nuvem vem descendo-te, no meio dela, Jesus olha para mim. Quem está a 20 anos com você? Uma bateria? Uma bateria? Uma bateria? Uma bateria?